Para muita gente, o raio de Transparaná chamou atenção pelo tipo arrojado dos jipes. Alguns moroenses fizeram questão de registrar algumas imagens. 65 competidores passaram por Campo Morão nas últimas horas. Em pouco tempo, os jipeiros se acomodaram nas proximidades da Praça da Catedral São José. A rua Harrison José Borges foi interditada para que os competidores pudessem fazer um pit stop. De acordo com a organização do evento, 1.600 quilômetros de trilhas serão percorridos pelos jipeiros. Por isso, o jeito foi relaxar. Nós estamos na 19ª edição do Transparaná. Largamos de Guaíra, passamos por Moarama, estamos aqui em Campo Morão. Amanhã vamos até Ivaiporã, Ivaiporã até Prudentópios, Prudentópios Curitiba e acaba no litoral na praia de Caiobá e Matinhos. E é interessante que daí os competidores, que nós temos não só competidores do Paraná, como temos de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Temos até um paraguaio aí que está participando. Vão conhecendo as belezas do Paraná e conhecem também a região, inclusive aqui em Campo Morão, que é um trajeto que a gente acaba passando sempre por ser um município que está bem no centro do estado do Paraná. Carlos Henrique é de São Paulo e compete há oito anos. Depois que chegou em Campo Morão, o jeito foi descansar para logo mais encarar longas e sinuosas trilhas até Caiobá. Nós que gostamos de rali, de off-road, por ser a maior prova de regularidade do país, para a gente é sempre uma emoção muito grande. Cada edição é uma sensação diferente, não é isso? É, porque varia conforme o clima, o roteiro modifica. Embora a gente cruze o Paraná de ponta a ponta, o roteiro sempre é modificado. Tem vezes que saiu de Foz do Iguaçu, tem vezes que sai de Guaíra, e a gente vai passando por cidades diferentes a cada ano. Sempre muda o roteiro. É um tempo diferente. A gente percebe que vocês não têm dificuldade não, né? Aqui vocês já se ajeitaram aqui, uma carninha assada, descansando um pouquinho. É, a gente, cada cidade que a gente chega, o pessoal do apoio, né? A gente tem um amigo, normalmente é amigo, né? Que faz essas coisas. Vem, faz churrasco para a gente. A gente traz uns mecânicos para revisarem o carro todo para a etapa do dia seguinte, né? E traz uma estruturazinha para a gente ficar, vamos dizer, relativamente confortável. Embora a gente tenha um hotel muito bom na cidade, né? E vai dormir num hotel e tal. Alguns ficam até acampados, assim. Durante a noite, os participantes degustaram o prato típico de Campo Mourão Carneiro no Buraco. Quando foram entregues as premiações, cinco categorias foram premiadas. Cada etapa, cada cidade, a gente faz a premiação nos três primeiros de quatro categorias que são competição. Temos mais uma que é de Venturi, que vem acompanhando também, passa pela trilha. Mas não tenham a preocupação com a competição, né? A família está presente, eles vêm acompanhando, o pessoal vem de vários estados aqui do Brasil, né? Temos até, acho que, um competidor aqui paraguaio, né? E vão até Caio Bá. Claro que lá em Caio Bá, a família inteira, com certeza, vai estar lá na confraternização. E é o que a gente está esperando lá. E é o que a gente está esperando lá.